E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e hoje estou aqui para a nossa hashtag zerando meus barbantes. Pessoal, antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like como de costume, para estar nos ajudando a cada dia. Então, essa é a nossa tag que a gente está com o nosso estoque de barbante e a gente vai estar zerando. E as participantes desse projeto, a nossa criadora é de crochê com amor, crochê da Gabi, crochê mazu, ateliê Katia Souza crochê, Tiele Oliveira crochê, Fazendo Artes em crochê, com Viviane Rezende, Lene Crochê, Hashtag Pará, Elisângela, WL Crochê, Cantinho do Crochê 16, Carlinha Melo, crochê Umbanda e Mexiricos, Elis Crochê Barbantes e Claro Will. Então, hoje é, a gente vai estar aqui mostrando, né, o que a gente produziu durante essa semana para a nossa hashtag com nossos barbantes e eu resolvi fazer um jogo de banheiro. Ainda não finalizei aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui qual foi o modelinho. Aqui, ó, tem três peças, ó, três peças do nosso nosso jogo de banheiro, que eu fiz nesse modelinho aqui, ó, tá até, digamos, dobrado aqui, porque eu tô com uma mão só. Então, eu só consegui produzir essas três peças, porque essa semana eu não peguei praticamente no crochê. ó, é esse modelo, deixa eu tentar aqui abrir para mostrar para vocês, é, com bico embabadado e eu peguei dois cones de barbante para produzir esse modelo, deixa eu mostrar aqui, ó, tá aqui o que sobrou do goiaba e aqui do cinza claro, que é o mesclado, ó. Então, pessoal, assim, eu vou depois aqui, daqui a pouco eu vou abrir essas peças e mostrar uma por uma, mas assim, ó, eu peguei esses mesclados, que os mesclados não entram na nossa hashtag, esse mesclado de rosa e esse mesclado de verde, ó, e produzir esse jogo. Como eu não estou na minha casa, que eu moro, então, eu tive meio que correria para finalizar esse jogo, ainda não finalizei, porque eu não coloquei pérolas e não arrematei os fios. Mas eu vou abrir aqui as peças e já volto para mostrar para vocês as peças. Olha só, pessoal, ó, o modelo desse jogo, aqui está o tapete da pia, ó, ele tem o bico assim, eu fiz embabadado, e aqui, ó, o centro eu fiz com o mesclado de rosa e também com o verde, é, com o verde mesclado. E agora, ó, você pode ver que eu fiz com duas cores apenas, o mesclado e o goiaba, esse daqui. E esse modelo aqui é super econômico, tanto é que as três peças, ó, eu acabei fazendo, é, e ficou desse daqui, que eu não sei ainda se eu vou fazer o porta-papel higiênico e a caixa clopada. Mas, ó, nesse, desse aqui, o tapete da pia, eu ainda vou fazer o vlog de produção, falando o peso e as medidas, tudo direitinho. Mas, eu já tô mostrando aqui, ó, como é esse modelo. Não fiz por vídeo aula de ninguém, é, meio que, digamos assim, uma junção de trabalhos e quis fazer esse bico. Aqui é a tampa do vaso, ó, que ela ainda tá assim, deixa eu mostrar para vocês, que eu ainda não fiz os arremates, ó, onde eu vou fazer, colocar uma perolazinha aqui, ó. Mas, essa é a tampa do vaso, ó, muito bonita que ficou também. Deixa eu virar aqui, para mostrar para vocês, ó, o lado avesso. Ó, fiz com as, com ponto tela, aqui a parte que segura, ó, fiz o cadastinho para regularizar, para ficar na, digamos assim, no tamanho da, do, da tampa do vaso, né? Aqui, ó, os fios ainda para mim arrematar. No vlog de produção, eu vou estar mostrando direitinho para vocês, ó. Então, pessoal, ó, dessa forma, aqui a tampa do vaso. Fiz a pena com dois squares aqui no meio, ó, também com rosa mesclado e com o verde, porque, é, geralmente, a tampa do vaso é menor do que o tapete, né? Então, ó, fiz com duas, com dois squares apenas. Vou agora mostrar para vocês o tapete do pé do vaso. E aqui está, ó, a última peça que eu produzi, é, nessa semana, por causa, como eu falei, não estou em casa e foi na correria, ó. Comecei com dois squares também, ó, fiz aqui o modelo dessa forma, ó, com o babado duplo, porque é igual. E um modelo fácil e rápido de fazer. Ele ainda está aqui, ó, sem fazer os acabamentos, você pode ver em alinha, porque, que nem disse, tava, tinha que correr para gravar, para mostrar para vocês o que eu produzi essa semana, mas, praticamente, está pronto o nosso joguinho de banheiro com três peças. Como eu falei, eu ainda não decidi se eu vou ou não, tá? Que produzindo mais uma peça ou duas, provavelmente, eu vou fazer o do, digamos assim, o do porta-papel higiênico. Então, pessoal, ó, esse foi o que eu consegui produzir durante essa semana. E depois eu vou pesar direitinho para vocês e anotar, porque hoje eu não estou com meu caderninho aqui de anotações. E eu vou estar mostrando para vocês tudo direitinho no vídeo do vlog de produção. Aí eu falo para vocês que ele é o jogo de banheiro da nossa tag. Então, ó, já está aqui pronto. Era o mais difícil era estar pronto. E eu consegui, graças a Deus, assim mesmo, fazer esse vlog de produção. Espero que vocês gostem. E outra coisa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de todos os canais das meninas participantes da hashtag. Se vocês gostarem dessa hashtag, vocês vão lá e marcam essa hashtag. Não precisa desafiar ninguém. É apenas uma maneira da gente estar finalizando nosso estoque de barbante e a gente estar produzindo com o que a gente já tem. Então, pessoal, fiquem à vontade para participar dessa tag. E vejam aí na descrição do vídeo os nomes, os links dos canais. Aí vocês clicam, vão lá dar uma olhadinha também na hashtag delas, ver o que elas andam fazendo e como participar direitinho. Então, um grande beijo e até o nosso próximo sábado sobre essa tag.